Ora boas pessoal, aqui mais uma corridazinha, desta vez voltamos com o Panto. Ora, vamos continuar, acho que sou só eu e mais um participante, não tenho bem certeza pessoal, que eu estava aqui um pouco distraída e não vi quantas pessoas que andaram na corrida, estava aqui na entretêndica no telemóvel, se é contente, também sem pitar, só eu e ele pessoal. Mas é uma espécie de, não é uma espécie, é uma corridinha com várias rampas e coisas assim meio malucas, acho que vocês vão curtir, não maluco. Ah maluco, volta aqui para, foi para as lutas à frente, ai são duas voltas, hehehe, tem fraco pessoal, esqueci de dizer. Oh, aqui uma rampinha, rampinhas pequenas, isto é tipo uma corridazinha de cara, por assim dizer. Oh, para do caraças, tu não tinhas outro sítio para te meter não? Olá, então, muito bom? Eita ele no Driftei. Espetáculo, Toque Driftei. De Panto. Não. Não dá a ver. Mais um toque de drift. Segunda detetiva. Próxima volta fazemos segundo título. Ah este sim. Este já foi bonito pessoal. Espetáculo. Está porcaria. Bora lá. É que ele está a chegar aqui perto de mim. Não tens hipótese. Isto aqui é muito piloto de fuga. Tchê. Tchê. Epá. Este também estou a farinha. Tchê. Tchê. Mais um. Passamos aqui ao pé dele. Tchê. Tchê. Porcaria. Tchê. Só admito lá. Tchê. Tem que admitir. Piloto de fuga. Ao mais alto nível. Não resultou aqui não. Está frouxo. Os pneus. O pé dos pneus. Tchê. Até vou acabar de baixar atrás pessoal. Tchê. 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 Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isto foi uma corridinha assim. Um pouco rápida demais. Não é? Se vocês não têm 3 minutos. Se calhar nem é isso. Por isso. Foi uma corridinha rápida. Só para vocês. Terem aqui um cheirinho. Do que é que aí vem pessoal. Vou trazer mais corridas de panto. E vou convidar o João. Para fazer umas corridas destas. Mas. Não vai ser destas assim tão fáceis. Vai ser das outras. E outras. Bom pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho. Um comentário. Ou disser aos favoritos. E compartilhem com os vossos amigos. Caso gostem muito pessoal. É tudo e. Fui.